Foi comemorado ontem, dia 15 de janeiro, o dia de Santo Amaro de Pitanga, padroeiro de Lauro de Freitas. Às seis horas da manhã, ocorreu uma alvorada festiva, seguida da celebração da Missa Solene, que contou com a presença de figuras importantes da cidade, a exemplo da prefeita Moema Gramacho, da deputada estadual Mirella Macedo e da presidente da Câmara, Naide Brito, além de outros vereadores. A culminância dos festejos e a comemoração dos 409 anos do padroeiro da cidade, Lauro de Freitas, aconteceu na manhã deste domingo, aqui na Igreja da Matriz. Figuras públicas e personalidades políticas, a exemplo da prefeita Moema Gramacho, estiveram presentes durante a celebração. Estão quatro anos fora da prefeitura, acompanhando tudo o que acontecia na cidade, e agora estar de volta aqui, pela vontade de Deus e do povo, é um momento de agradecimento. Eu vim aqui hoje, não só para comemorar os 409 anos da paróquia de Santo Amaro de Pitanga, da freguesia de Santo Amaro de Pitanga, da festa do padroeiro de Santo Amaro, mas também pedir a Santo Amaro que ele que se preocupava em curar até roquidões, que continue nos abençoando para que nós possamos cuidar da nossa população, para que a gente possa fazer e viver numa cidade onde a gente combata a intolerância, onde a gente combata a violência, mas que acima de tudo a gente trabalhe com muito amor, com muita paz, garantindo a saúde, a educação e as políticas públicas para melhorarem a qualidade de vida do nosso povo. É um dia importante para a cidade, a gente como religioso, eu acho que tem que estar presente, inclusive em todas as atividades da cidade. Eu estive no cortejo ontem, estou aqui na igreja, é importante para a gente e para a cidade. Olha, a tradição é importante, mas a fé, a fé em Deus, a fé em Santo Amaro, é uma coisa que nos move e nos conduz para a salvação, para a vida eterna. Então, esse é um momento de muita fé, é um momento de muita comemoração, celebração, mas é um momento de fé. Fé na alegria de estarmos participando desta comemoração, numa cidade que eu posso dizer que é a cidade mais alegre da Bahia. Lauro de Freitas é um celeiro cultural, é um celeiro de pessoas maravilhosas. Claro que temos problemas, como todos os municípios baianos, mas a fé do povo de Lauro de Freitas, a alegria do povo de Lauro de Freitas, são inigualáveis. Para mim, é uma honra estar hoje participando, mais uma vez, todo ano eu participo desta comemoração. A gente vem pedir luz, vem pedir proteção, para que ele possa iluminar o nosso caminho no ano 2017, para que a gente possa fazer uma boa gestão à frente da Secretaria de Planejamento e ajudar a prefeita a honrar seus compromissos assumidos em campanha.